Vamos nessa família, esse evento vai ter um monte de coisa cara, confia, já foi confirmado um monte de coisa, e com certeza vai ter mais, ó se liga Vocês ouviram esse coral no fundo? Lembra muito a candelabra, será? Nossa o Trombaí volta rara é um ladrão de marshmallow cara Que isso, bem, era óbvio que era por ali mesmo que eles comiam, olha a ilha, olha a ilha, tá muito mais bonita agora cara, que legal Que bom que eles mudaram mano, ok, que isso, não, você tá de palhaçada velho, o Gulubassa ele tem um ego muito grande mano, olha isso, ele se acha um rei O Gulubassa não é humilde igual os outros sazonais, talvez a Bambuinho não seja tanto, mas o Gulubassa acha que ele é menos humilde que ela Mais uma vez ele caiu, era esperado isso, alguém está vigiando eles, que isso, canelabra, oh, 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 canelabra e Spuritiaro Pera, pera, eu acho que a canelabra rara indo pra ilha de ambar, ok, vamos só ver então, o que vai acontecer aqui As pinturas, a lore, a lore do refúgio é muito interessante Esse poder da carne é muito top mano O helmet, pera, o que os monstros da ilha de ambar estão fazendo? Nossa, mó, mó mordidão, calma fi, essa torta não vai pra lugar nenhum não O que que tá, meu Deus, meu Deus Que, ó, o que que o Spuritiaro tá fazendo cara? Caraca, ele é meio branquelo né, pelo dele, por que ele fez isso? Ele acabou com as pinturas, velho, a canela vai ter um derrame Caraca, velho, então enquanto o Spuriti normal é arqueólogo Normal, o Spuritiaro, ele também é minerador Zaa Ah, refúgio Ele é de água Psíquica Mano, será que agora que a gente ganha Pera, o que? O que? Você tá, o que? O que que ele? Mano Agora, em vez da Kaina, quem vai ter o derrame sou eu O que que tá acontecendo? O Bikashi, opa, o Bikashi tava ali hein Na ilha de fadas vamos ter Pong e Ping Então eles vão ir se espalhando pelas ilhas mágicas Ó o Presaski né Nossa, vai ser tudo isso nessa atualização? Acho que eles vão ser ativados por vasos lá também cara Ou por teleporte né, mas aí seria palhaçada né Teleport O mapa novo vem agora, eu acho que sim Dentissauro na ilha de osso, olha que interessante cara Inharles Nossa, quem que ia imaginar uma coisa dessas? Esses caras nas ilhas mágicas Tipo a ilha nem combina muito com eles, mas eles tão lá O BBB foi sacana aí, ninguém esperaria isso Balearco na ilha psíquica Nossa, ele vai deixar a ilha psíquica muito top mano E tem mimi Caramba Ó a candelabra rara É Nossa, ela é verdinha Ela parece um pouco com aquela concept mano Mais uma vez terminou com usar Expansão De fogo Expansão do fogo Eu não sei qual nome é melhor A gente vê Mano, isso foi muito inesperado Cena pós-creditus Vai ter que consertar né meu amigo Vai ter que consertar Tu fez a cagada Agora tu conserta fi Mano, muito inesperado na moral Bora lá pro jogo Caramba Então Pra você conseguir eles nas ilhas mágicas É por relíquias do mercado Ou por estrelato na estrelója Caramba Somente por tempo limitado Isso é muito interessante Olha aqui galera Estão disponíveis por 11 dias Acho que estão todos em todas as ilhas Então aproveita Se tiver relíquias Ou se você Você que sabe Se você prefere vozes estranhas ou eles Então mano Eu acho que eu vou preferir comprar por estrelato Porque eu tenho bastante estrelato E eu posso comprar os raros Ah, então os que não tem raros Eu vou ter que comprar Por relíquias Mano Tá bom, tá bom Vamos começar com o Yelmut Aqui Na ilha de luz Cara É muito louco falar isso Eu não tô acreditando Que eu disse Yelmut Na ilha de luz Só seria possível Uma ilha famade Então vamos colocar aqui Descobriu o som Mano Não Isso daqui Parece muito fake Cara Não é possível isso Mano As pessoas que virem as thumbnails de hoje Não vão acreditar Tá ligado Então vamos esperar Eu não acredito Eu não acredito Mano O Yelmut Dá bom O vocal dele Tá muito ótimo Vai dar uma mudada Na ilha Som do Tchawa É bem bonitinho E agora eu tenho que comprar os outros Aí mano Porque tem mais Quem mais que a gente tem Temos Tamboredário Ok Tamboredário Vai por 250 Porque não tem raro dele ainda Então vai ter que ser assim 60 diamantes Ai meu coração Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem família Eu já disse 60 diamantes não é nada Não dá pra ouvir muito de longe não mano Mas é um ótimo som Foi mal Eu tive que tirar uma foto disso Calma ai Digam um X por favor Mano Não dá pra acreditar Não dá Não dá Impossível Meu Deus Eles estão aqui Olha isso Ai mano Eu acho que eu não vou comprar os normais não Cara Pior que eu queria a coleção completa Mas as helíquias Mano A BB vai ter que aumentar as helíquias no mercado Vamos lá Ele é psiquiatra que tem um balearco Olha ai Olha que inacreditável Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, como é que eu vou me controlar hoje? O Balearco, ele tá muito bom, velho! Ele tem bastante track e a melodia é muito boa, velho! Vai mudar totalmente! Olha a psíquica! Ó, bizonores Não, o Balearco, mano Meu Deus, a ilha pensei que era um tipo de ilha Que ficava no top 20 O Balearco vai fazer essa ilha chegar no top 10, mano É isso que eu tenho pra dizer, mano Meu Deus Os cara manda Cara, eu prometi pra mim mesmo que eu ia Me controlar no vídeo de hoje Só que eu não esperava que isso ia acontecer É isso que eu tenho pra dizer, mano Uau 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 Aí, família Eu fui dar uma passadinha aqui na Ilha de Ambar Pra pegar umas relíquias Aí eu aproveitei pra fazer a canelabra Não deu ela E eu vou aproveitar pra fazer a canelabra Consegui, mano 96 diamantes É o primeiro kinti elementar raro, não é mesmo? Caramba, mano Que top Ela tem um estilo da hora, mano Parece que é... Parece que... Eu não... Calma aí Me lembra um pouco as casinhas de maribundo Eu gostei, mano Desse fogo verde Eu... No vídeo do MPG Tinha uma concept Que eu acho que era feito pelo Riles Eu não tenho certeza Mas acho que era por ele E tinha três braços e tal E tinha quase a mesma paleta de cores, cara Bem interessante Olha que bonito Tem um olho Eu gostei até, mano É um raro Tão complexo Mas ele é bom Olha, parece que esses daqui Fizeram contato com uma grande entidade citônica Eu não sei se eu tô falando certo ou errado Mas tá bom E com esse tempo Essas canelabras exploradoras Começaram a exibir características mais adequadas A vida subterrânea E evoluiriam para uma forma com um único olho Para navegar pelos túneis mal iluminados Interessante Talvez por isso Ela até apareceu lá na caverna no trailer Então, cara Eu gostei As pernas dela Coitado Pernas estranhas Eu achei bem interessante Até que ela tem bastante detalhes Por mais que ela seja um raro Tem bastante linhas aqui Esse traje dela é interessante também Eu acho que eu dou um 8, mano É um raro bem Bem feito Ele levanta na sua perna, mano Caraca, eu achei muito interessante o sonho aqui Com um buy away Galera Precisamos conversar Não irei conseguir ouvir o Inhiles hoje Só no YouTube E não vou conseguir comprar Porque, né? Não tenho relíquias o suficiente, mano Não sei como eles vão fazer no futuro Porque relíquias é algo difícil de conseguir, né? Tem que conseguir na Ilha de Ambar Às vezes com monstros que dão item bônus E talvez eles até façam descontos, né? No futuro Quando esses monstros voltarem Ou eles até aumentem a taxa de relíquias na Ilha de Ambar Mas não vou conseguir o Inhiles hoje Não vou conseguir ouvir Só depois E no refúgio Apenas a candelavra Epa, já tem um... É isso, galera Galera Essa é a candelavra no refúgio No final de tudo Aquela teoria da candelavra no refúgio Estava certa E Pior que a teoria Ela se alavancou com os outros quentes, mano Galera Esse é o inventário do nosso querido Bom Apetite Raro E hoje eu vou gastar Nossa, 2.900? Não esperava por essa Mas tá tudo bem Como eu tô animado pra esse raro Eu vou arriscar hoje Pra ver ele mais cedo Ele tem uns braços fininhos, cara Enquanto o Pluend fez mais braço Esse daqui Fez menos braço Olha só, cara Esse daqui Acho que é o Oblim Haru mais bonito Pra mim, mano Esse estilo Estilo chifrudo O esqueletinho Cara, mudou demais Pra um Haru, mano Olha ele tocando Vou chutar o balde E dizer Que pra mim Esse Haru É nota 10 E temos aqui também O Spurit Haru, mano A gente viu ele no trailer E hoje Eu vou deixar Ah, pera GG, mano Consegui Esse Haru aqui foi mais fácil Que a clave era rara E o com folhão raro Graças a Deus, mano Porque aqueles lá Me traumatizaram Olha ele aí Deixa eu pegar o Bum Bem Dá pra ver As mudanças Ele tem bem mais detalhes Que o Spurit Normal O chapéu com oclinhos Ele tem uns bigodões ali Muito interessante Roles verdes Eu acho que ele é mais legal Que o Spurit Normal Porque tem mais detalhes Então Obviamente eu vou Gostar mais Opa Temos um monstro Com déficit de atenção Aqui, mano Olha, fala que Spurit Haru é muito Impulsivo E distraído Ele partilha o amor Pela exploração É descoberta Mas as suas invenções Caseiras Tendem a ser um pouco Caóticas E seu entusiasmo Pode ser considerado Desenfreado Eita Que isso, mano Então ele é bem mais caótico E um pouco distraído Diferente do Spurit Normal Cara, é bem interessante A bio Acho que eu me identifico Um pouco com o Spurit Haru E é isso, mano Teve muitas novidades Pra um evento De um peru Meu Deus Cara, não tô acreditando Velho Eu não tô acreditando Eu vou finalizar esse vídeo aqui Vou me sentar um pouco E pensar sobre o que aconteceu Velho É isso, galera Deixa o like Se você gostou das novidades E nos vemos Depois Falou